Ladies and gentlemen, vou começar esse vídeo igual o Léo, porque eu tô começando esse vídeo. Por que você já tá xingando aí, cara? Ele tá começando um vídeo que eu perguntei. Eu comecei um vídeo com a... Ele falou que o Guaraná Jesus era até real. Eu tô falando o quê? Eu não tô xingando nada. A gente viu pra comprar na galera 14, aqui é R$2,50. Compre o Guaraná Profeta, o outro. Não, eu vi. Jesus. Léo. Oi, eu? Ele mesmo. É, eu mesmo. Tira uma batuta mesmo. Bora, mano. Tira aí, filma aí, mano. Tira aí, mano. Você não sabe como que é a minha intro? Vamos, mano. Quanto vídeo por dia, velho? E aí, rapaziada? Beleza? Tira a puta aí com ele aí. Beleza. Aqui, eu tiro pra vocês aqui. Tira, tira. Eu, cara? Eu já fiz outra. Ah, é? As interesseiras, cara. Ah, eu. Então, junto aí. Ó, tamo junto, mano. Grave, Mike, velho, B2. Tamo junto. E até o Mike. Vai, vai. Salve, cara. Caralho, o cara que faz todo mundo, mano. Ah, meu Jesus amado. Galera. É verdade, mano. Eu queria ser lá. Ah, eu vi, viagem. Mercado, hoje eu vou fazer a compra do Amazonas, porque, galera, não vai ficar barata essa compra. Olha o boquinha, o boquinha. E o boquinha? O boquinha vai comprar? Diminui essa... Dizendo sim na Amazônia pros meus amigos! Quantos você pegou? Caraca. Ah, ele falou que você tá liberado? Ah, ele vai saber, viu? Ele vai saber, cara. Ó, deixa eu falar. Quem mais vai levar a boca? Coca-Cola, mano. Não, ele falou que só precisa de álcool. O resto tem. Ah, só de álcool? O resto tem. Sim, Thiago tem. Vai, trova com ele. E olha quem chegou pra complementar o nosso bonde, moleque. Luca Muriçoca. O véio da lancha, o véio da baby. O véio de tudo, ó. O véio do narga. O Richard veio falando de você a viagem toda. Falando que você queimou a casa dele com o seu narguilha. Eu queimei uma troca. Imagina que ele só falou coisas ruins de mim. Não, ele falou uma coisa boa de você. Uma ou o quê? Ele falou assim, esse cara sabe festar. Vamos. Pega o que você quiser, que é sim pra tudo no mercado na Amazônia. Vambora, vambora, boca. Cadê, cadê? Quer levar o ar? Quer levar o ar no meu quarto? Vamos levar o ar-condicionado? Cara, eu quero levar o ar. O quê? Pode fazer. Eu vi quatro rolos de papel higiênico. O que você falou que você vai comprar papel higiênico? Quatro rolos? Sério? Faz dez c... Em três dias? Pega mais. Pega mais, pega mais, ó. Pega mais. Vai. E eu não vou dormir na rede. Cadei, peinca. Ai, cara. Você vai levar o ar-condicionado? Mano, eu não sei. Por mim, eu levaria um ventilador. Ah, mano, mas vamos entregar a Manaus. É, vamos se entregar a Manaus. Mergulha, brother. Mergulha, brother. Vamos lá. Bom, molecada. Seguinte, estamos aqui passando essa conta e já está ficando em 1.279. Quanto você acha que vai ficar essa conta aqui? Vai passar do Richard Venda? Hã? Vai passar do Richard Venda? É, não. Ele pegou um negócio dele ali. R$3.500. R$3.500. R$3.500 no meu plan. R$3.500 e você? R$2.300. Já vai vir aqui lá pra passar uns 3. R$3.500. Ah, então vai pra R$3.700. Vai um pouquinho aqui, mãe, pra cá. Ó, galera. Seguinte. Presta atenção. Eu vou ter outra chance. Olha. Vocês estão levando tudo, gente. Solota... Tudo, tudo. Eu vou falar. Quanto custa esse mês aqui? Quanto pagaram quanto? R$170. Esse meu, eu vou levar lá. Esse mil. Mil. Pra você. No meio do Rio vai custar mil. Ah, no meio do Rio? Se vocês não compraram o teuzinho agora. Pegar mais alguma coisinha. Ah, eu vou levar o meu. Leo. Vocês estão em 10, cara. Eu já tenho 20 de vocês, que eu levando só isso. De boa. Vai faltar. Leo, ó. Vai faltar. Vocês estão tomando de vaca. Agora eu vou ficar te redando. Olha lá. Não colhecha. Três dias sem nada. Ó, agora eu te acessar de... Tá pego, galera. Esse é o pai do gol, aliviado. Agora eu tô fazendo esse gol. Esse cara não tem limite, pô. O que você me diz? O que você está esperando? O que você está esperando? Se eu, se alguém for tomar lá, isso aqui... Você vai cobrar milão. Vai virar 100, 200, 500. Você faz Pix? Não. Não faz Pix, Leo. Então, Leo, o que você acha? Eu acho que não. Você vai beber meu de par? Cara, eu vou beber... Olha lá. Dois caras. Dois caras? Dois caras. Você e o Rafa. Ele vai estar em 10. Cuidado, porque o Muka vai cuidar em vocês aí. Eu conheço. Eu acho isso. Leo. Cadê as duas vodicas aí? Você está me dando pouco. Esse aqui, Thiago, eu quero mais dúvida de barco, por favor? Vamos colocar a minha capirinha. Então tá. Então vamos fechar aqui. Vamos fechar esse daí. Ó, galera. 1.447. Vou lhe pagar. É, Thiagão. Bagulho louco. É, é muita coisa. Gente, a gente não está pegando essas bebidas. Não sei por que nós achando que nós é pingus também, não. Nós é, nós é. Não, é muita gente. O lugar que a gente vai não tem nada pra comprar. Não, é por três giscos. É tipo, três gimbars, isolado de tudo, tá ligado? Aí tem que pegar o whisky. Não esquece o whisky. Mano, o povo aqui parece que começou a reconhecer nós, tá ligado? Ah, mas que você não pega o whisky. Tem que levar o whisky. Olha quantos que deu do Michel aqui, ó. 7.44. Só dele. Só dele e do Rafa. Ontem deu um muco, um muco e sumiu. Mano, galera, comprimos tudo, Renato, sem prato na Amazônia. Mais de dois mil, mano. Aí, eu gastei mil agora. Foi mil, então, mil e quatrocentos, mas... Não, foi mais mil e oito. Então, Daniel, ele ganha, né, amor? Então, uns quentos cada um, então... Caraca, mais de dois mil reais. Gente do céu, o que vai virar a gente nesse negócio? Fala pra mim, Rafinha. Ah, vocês vão gostar. E a diferença? O Daniel passava se correndo, assim, ó. Fala, vai pra cá, Daniel. Ai, mano, enfim, vambora que agora a gente vai realmente entrar dentro da Amazônia, conhecer um barco, a Xalana, que a gente vai ficar. Bom, molecada. Acabamos de chegar no nosso queridíssimo barco, mas não vou gravar nada desse barco pra vocês, ok? Renatão conseguiu isso aqui junto com o nosso guia internacional. É, se você quiser ver o vídeo na Arguilha, vai no meu canal. Se você quiser ver o vídeo na Arguilha, você vai no canal do Léo. Se você quiser ver o Bih, você vai no canal do Richard. Se você quer ver o barco todo, completo, como que é o barco, aí você vai no canal do Renato, entendeu? E se você quiser ver o meu canal, tá na descrição também. É isso, entendeu? Aí você viu o canal de todo mundo. Enfim, eu não vou mostrar isso. A ideia era a gente trazer a bebida, dizer sim pra tudo, pra bebida. Eu consegui fazer um bom papel? Conseguiu, Thiago. Hã? Ó, comprei até o... Rocha novo. Rocha novo. Não, o Léo comprou o rocha e eu comprei o carvão. Ah, é, ué. Tá vendo? Mano, eu, Léo Gui... A gente tá dividindo tudo as tarefas. É isso aí, Thiago. Então, ó, tem bolo, faz, faz. A diversão desse barco aqui não é garantida nossa. É nossa, e agora... A diversão foi garantida por nós. É. Olha isso aqui, molecada, essa mesa. Bebida, comida, tá vendo? A mesma quantidade de bebida também tem de comida, então assim... Pra comer e beber. Pra comer e beber, tá ligado? Agora também vou colocar uma bermudinha, fica tranquilo. Vamos abrir isso aqui? Olha aí, ó. Olha aí, isso aqui tá entupetado de coisa aqui. Até Jesus veio nessa viagem, ó. Vou sempre ver. Mercada, é isso, beleza? Aguardem os próximos vídeos que vão sair daqui. E, ó, tô pensando em muita coisa legal pra mim fazer aqui. Eu tô até pensando em pular de cima do barco. Tá vendo? Eu não vou mostrar lá em cima ainda. Mas o próximo vídeo vai ter um tourzinho aqui com vocês dentro desse barco aqui. Vamos ver os vídeos que a gente vamos aprontar aqui dentro, fechou? É isso, vou deixar o vídeo pra aqui. Se vocês gostou, deixe o like. Tamo junto. Valeu, é nóis? Bú. Tchau.